Se prepara todos os paredões do Brasil, que a rave vai começar agora, véi! A rave bagaceira da Bona Maria Show, vai, se prepara! Pra tocar em todos os paredões do Brasil! A rave vai dar pra nos roubar, que eu sei Vou pedir vezes, se pensar não vou recusar É que eu te sarrei, lança pro ar, é que eu te catuquei Pois sem parar, tu tem o tom da quicada, quicada, quicada O tom da quicada, quicada É que eu te sarrei, lança pro ar, é que eu te catuquei Pois sem parar, tu tem o tom da quicada, quicada, quicada O tom da quicada, quicada, quicada É que hoje tem bares em casa, não está lá Aperta aí, meu filho, aperta aí, mão pras cabeças Para o meu parceiro, DJ Danilo, rapaz, corrente, Piauí Morre vai dar pra nos roubar, que eu te sacuquei É que eu te sarrei, lança pro ar, é que eu te catuquei Vou separar, tu tem o dom da quicada, quicada, quicada O dom da quicada, quicada, quicada É que eu te saí, lança pro ar É que eu te cato, ei Vou separar, tu tem o dom da quicada, quicada, quicada O dom da quicada, quicada, quicada Pra quem hoje te vale sem presa Ô Clebinho, meu filho! Capricha no forró e bem-vindo! Capricha no forró e bem-vindo! Eu sou a fureira, o rosinha, o bicho é diferente, menina Bota a foto com as amigas, libertada pra nos trovar Que eu sou um convite desse ser pesado Caramba, você é o Tiago Ribeiro, velho! Sentindo o vaçã Ê, maninha, show! Forró que doido, velho! Pra tocar no paredão de vocês! Vou diferente de tudo, diferente de todas Olor é festada, festa é boa toda Dança no forró, vem pra ninguém não Bebendo cachaça, respeita a pressão Vou diferente de tudo, diferente de todas Olor é festada, festa é boa toda Graça no forró, vem pra ninguém não Bebendo cachaça, galega gostosa, cheirosa, desça até o chão Segura a pancada da gata, respeita avião Galega gostosa, cheirosa, desça até o chão Segura a pancada da gata, respeita avião Eita, paredão MR, Monte Alegre do Piauí Bora balançar, bora balançar, velho! Saque a mania, show! Tchau, velho! Oh, diferente de tudo, diferente de todas Olor é festada, festa é boa toda Graça no forró, vem pra ninguém não Bebendo cachaça, cor diferente de tudo Olor é festada, festa é boa toda Graça no forró, vem pra ninguém não Bebendo cachaça, respeita a galega gostosa, cheirosa, desça até o chão Segura a pancada da gata, respeita avião Galega gostosa, cheirosa, desça até o chão Segura a pancada da gata, respeita avião Ei, Clevim! Aperta o play, bota o forró da mania pra tocar, meu irmão! Vem nomina seis produções Bora, minha galera boa, de Gilbo, ex do Piauí Bora dançar, porró, bora dançar, porró, meu irmão! Bora, minha turma, do mundo, meu Maranhão! Alô, meu parceiro Rogerinho Avelino Lopes Piauí Toca aí no seu paredão, meu parceiro, vai! Ei, que mania show! Capricha não vai, meu filhinho! Pra balançar, pra balançar, meu parceiro, já quero pra gastar, louco! Hoje tem cabaré A mulher me deixou, já sabe como é Lutei as amiguinhas aqui no bar do Zé Pode bota a porra pra nós dançar Hoje tem cabaré A mulher me deixou, já sabe como é Lutei as amiguinhas aqui no bar do Zé Pode bota a porra pra nós dançar Hora pra barça, sexy, tão Hora pra barceira Adinaldo! Alô, Victor! Tô barceira Zé Bigode, Gilbo, ex do Piauí Hora DJ Danilo, rapaz! CS Divulgações, Gil do Oeste e a Luiz Hoje tem gabaré, a mulher me deixou, já sabe como é Eu tenho as amiguinhas aqui no bar do Zé, pode botar porra pra nó dançar Hoje tem gabaré, a mulher me deixou, já sabe como é Eu tenho as amiguinhas aqui no bar do Zé, pode botar porra pra nó dançar Eu tenho as amiguinhas aqui no bar do Zé, pode botar porra pra nó dançar Eu tenho as amiguinhas aqui no bar do Zé, pode botar porra pra nó dançar Traga forró pra nó, traga forró pra nó, meu filho Ei, Assis, traga forró pra nó, velho Meu parceiro já atacado, frangassado Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no borde de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada E boi no chão, forró a mulher, cachaça e sombra e pá Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada Pega o sol com a mão e cê festa no interior E boi no chão, forró a mulher, cachaça e sombra e pá Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada Pega o sol com a mão e cê festa no interior Chama as bichinhas, vai rolar esquenta no borde de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada E boi no chão, forró a mulher, cachaça e sombra e pá Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada E boi no chão, forró a mulher, cachaça e sombra e pá Cerveja gelada, mais tarde tem cuino de vaquejada Pega o sol com a mão e cê festa no interior E aí Clevin, aperta no computador e solta o play, meu menino Sequei nome de Assis, traduções Alô meu parceiro, CS Divulgações, caprichando o porrói, meu menino CS Divulgações Eu cheguei no estado do Maranhão, doidinho pra curtir Dançar com as maranhenses, fazer poeira zumbi Então eu perguntei, onde tem um forró por aqui? E o cara me falou, dá pra ir a pé, é bem ali É bem ali, é bem ali, é bem ali É bem ali, é bem ali, é bem ali É bem ali, é bem ali Ô gente, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Ô gente, chega mais não Ô gente, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Alô meu parceiro, nenê do paredão Volta pra tocar porró da mania, sou porró de doido, velho Caprichando o porrói, meu filhinho É meu saponê Eu cheguei no estado do Maranhão, doidinho pra curtir Dançar com as maranhenses, fazer poeira zumbi Então eu perguntei, onde tem um forró por aqui? E o cara me falou, dá pra ir a pé É bem ali, é bem ali, é bem ali, é bem ali Porra do Maranhão, é bem ali Ô gente, chega mais não Ô gente, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Ô gente, chega mais não Ô gente, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que eu vou sozinha tão de repente Nem parece aquela que falava E me amava há algum tempo atrás Me excluí do texto do WhatsApp Nem eu não me consegue lembrar mais Eu só sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira, se me segue que não me ama É verdade, se falar que me esqueceu Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava E me amava há algum tempo atrás E me excluí do texto do WhatsApp Nem eu não me consegue lembrar mais Eu só sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira, se disser que não me ama É verdade, se disser que me esqueceu Eu só sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira, se disser que não me ama É verdade, se disser que me esqueceu Alô, Denilson Vaqueiro Capricha no forró, meu menino Ora, meu parceiro Danilo Vaqueiro Vaqueiro vai diferente, todos iguais Alô, meu parceiro Nenê do Paredão Alô, foguinho do Paredão Toca mania, show Capricha no forró Ai, meu menino Oi, mania Forró de doido, forró de doido pra balançar, viu? Eu disse, a galera toda já foi informada Final de semana vai ter vaquejada Já lavei o carro, limpei as botinas Já passei os atas, avisando as meninas Já comprei o uísque e cerveja fria Com gelo nós enche a carroceria E o paredão nós leva no reboque Pra nós já virou de amanhecer Olha o gado passando, vaqueiro correndo A gente dançando no meio de sereno A gente bebendo, não para o porquê E a mulherada querendo beber E a mulherada querendo beber Eu disse, a galera toda já foi informada Final de semana vai ter vaquejada Já lavei o carro, limpei as botinas Já passei os atas, avisando as meninas Já comprei o uísque e cerveja fria Com gelo nós enche a carroceria E o paredão nós leva no reboque Pra nós já virou de amanhecer Olha o gado passando, vaqueiro correndo A gente dançando no meio de sereno A gente bebendo, não para o porquê E a mulherada querendo beber Querendo beber, querendo beber Ei, neguinho do Paraíba Rapaz, o milho é fera, viu? Vai, balança, 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 balança Vamos dar essa porra, meu filhinho Ei, maninha, show Forró de paredão, velho Capricha no forró, meu filhinho Alô, meu parceiro é LH+, Eu tô na raqueirada, gostinho do forrozão E sério que eu não nasço, mas não se agudei, não A morena do lado, quer pra nós forrosar No concurso de forró, quero o rei, o bicho pega Ei, foi quem diz que você não dá Ei, foi quem diz que você não dá Ei, eu tô na raqueirada, gostinho do forrozão Espero que eu não dance, mas não se agoneie não Da morena do lado, que é pra nós forrosar No concurso de forró, quero eu o bicho pegar E foi que diz que você não dance E foi que diz que você não dance Ô balança, 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 balança E foi que diz que você não dance E foi que diz que você não dance Ô balança, 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 balança E foi que diz que você não dance E foi quem disse que você não dá Ô balança, 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 balança E foi quem disse que você não dá E foi quem disse que você não dá Ô balança, 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 balança Balança não dá, ó menino Alô meu parceiro CR Divulgações Alô meu parceiro DJ Tiago Ribeiro, raqueiro vai Capricha no seu paradão Vai tocar no seu paredão, viu? Bora, Tony do Paredão, rapaziada do São Dimas Ei, mania show Forró de doido Capricha no forro, meus meninos E o telefone tocou Era os parceiros ligando Dizendo o rim pra balada O trem aqui tá pegando O uísque e o bade com força Até o amanhecer A mulherada que chega Só pergunta por você Aí eu me dotei Já era às duas horas Peguei minha mulher E também era rosa Onde mais a correia Era madrugada Dizendo o rim E me dotei pra balada Ela tá me chegando E elas vão chegando E eu vou a zerão Eu já cheguei pegando A mãe me derrame E elas vão querendo E eu vou a zerão Ei, racinha Capricha no forro, meus meninos Olha o salponeiro É doido, velho Forró de doido Rio Bonito e Rio de Grande O telefone tocou Era os parceiros ligando Dizendo o rim pra balada O trem aqui tá pegando O uísque e o bade com força Até o amanhecer É a mulherada que chega Só pergunta por você Aí eu acordei Minha rapazada Peguei minha mulher Que me chamou Naquela hora Não me mais acorde Já era madrugada Ela ficou doido E eu me joguei pra balada Aí já vai chegar A mãe me derrame E elas vão querendo E eu vou a zerão E elas vão querendo E eu vou a zerão E elas vão querendo E eu vou a zerão Ei, Rosinha Capricha no parra E bota pros paredões Vai aqui Isso aqui é a mania show E não é assim Esprodou sonho Vai, meu filho Vai, meu filho Olha essa morra Olha essa morra Olha essa morra Olha essa morra Meu filho Ei, mania Você está de interior Aqui, bancada lotada Cinco dias de festa Isso é forró e vaquejada Só mulher bonita Com copo na mão É só uma delas Chamou minha atenção E moto de chapéu Gamei nesse mulherão Só mulher bonita Com copo na mão É só uma delas Chamou minha atenção E moto de chapéu Gamei nesse mulherão Enquanto Na pista entrei Pra um bom derrubar Mas olha só Quem caiu Foi um vaqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser Ganhar teu beijo Na pista entrei Pra um bom derrubar Mas olha só Quem caiu Foi um vaqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser Ganhar teu beijo Ei, mani Isso aqui é forró de doido, hein Alô, Clevi Capricho, meu vini Nesta dia inteiro Aqui, bancada lotada Cinco dias de festa Isso é forró e vaquejada Só mulher bonita Com copo na mão É só uma delas Chamou minha atenção E moto de chapéu Gamei nesse mulherão Só mulher bonita Com copo na mão É só uma delas Chamou minha atenção E moto de chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra um bom derrubar Mas olha só Quem caiu Foi um vaqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser Ganhar teu beijo Na pista entrei Pra um bom derrubar Mas olha só Quem caiu Foi um vaqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser Ganhar teu beijo Aqui é forró de doido E aí Em nome de Assis Produções Vamos lançar Forró Bora lançar Forró Meu menino E aí Cleve Aperta o play aí Meu filho Bota pra tocar Forró de doido Pra arendando vocês Bora velho Eu agradeço a vovô Por ensinar a painha Pega a boa Mais roeiro Morrendo dentro do espírito Por tradição de família Papai ensinou a mim Hoje também sou vaqueiro Só busco Vou cair Obrigado vovô Obrigado pai Me ensinou ser vaqueiro Por isso eu sou assim Vovô ensinou a pai Papai ensinou a mim Hoje sou melhor Raqueiro Desse nada é todinho Obrigado vovô Obrigado pai Me ensinou ser vaqueiro Por isso eu sou assim Vovô ensinou a pai Papai ensinou a mim Hoje sou melhor Raqueiro Desse nada é todinho Eu agradeço a vovô Por ensinar a painha Pega a boa Mais roeiro Correndo dentro do espírito Por tradição de família Papai ensinou a mim Hoje também sou vaqueiro Só busco Vou cair Obrigado vovô Obrigado pai Me ensinou ser vaqueiro Por isso eu sou assim Vovô ensinou a pai Papai ensinou a mim Hoje sou melhor Raqueiro Desse nada é todinho Obrigado vovô Obrigado pai Me ensinou ser vaqueiro Por isso eu sou assim Vovô ensinou a pai Papai ensinou a mim Hoje sou melhor Raqueiro Desse nada é todinho É assim Isso aqui é o Maria Show Porra de doido Porra de doido Alô vovô Alô pé aí Raqueiro Zé que pere Olha Danilo Raqueiro Marenei meu saque A brincha no forro Aí meu saque Marenei meu saque Ei Stavone Batei maçã no forro Olha meu filho Olha meu filho Ela é do tipo de mulher Pra ninguém botar defeito Além de derrubar boi Derrubar qualquer vaqueiro Além de ser vaqueiro Tem cabelo cumprido Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Meu olhar diferente Veste com o meu sentido Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Além de ser vaqueiro Tem cabelo cumprido Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Meu olhar diferente Veste com o meu sentido Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Liguei na batalhada, vistei uma morenda Em cima do copo, correndo na arena A cor meu arrimirou, a mulher vai aqui E a minha apaixonei, vou cantar Ela é do tempo de mulher, pra ninguém mostrar de jeito Além de derrubar boi, derrubar qualquer vaqueiro Além de ser vagueiro, tem cabelo comprido Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo Eu olho diferente, deixo com descendido Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo Além de ser vagueiro, tem cabelo comprido Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo Eu olho diferente, deixo com descendido Aí que mora o perigo, aí que mora o perigo Ei, maninha, show, show E o nome de Assis Produções Forró de doido é pra tocar no seu paredão É pra tocar no seu paredão, viu? Capricha no boi, meus meninos E oi, safoneiro O nome dele é Rosinha Ai, meu Deus É pra tocar no seu paredão É pra tocar no seu paredão De Gilboés, Piauí Para todos os braços Safoneiro, véi, doido, véi Ei, Rosinha Capricha no porro aí, meu filho, vai Um abração pra rapaziada da vaqueta Gilboés do Piauí Olha minha turma, boa no gavião Vai dar um abraço aqui pra Ronaldo Boa doido, véi Boa doido, véi É, Assis O nome dele é Rosinha Do acorde, ó Tocando porró de doido É porró de doido O chupão é o safoneiro Olha meu parceiro, DJ Tatu, rapaz Olha meu parceiro, Benício Tô até o paraíso, correndo do Piauí Aô, porró de doido, véi Bora, mania, show Ei, Rosinha Ai, Maria Aba o botão, gosta do para tudo Só faltou a bilusinha E aí, Rosinha Rapaz, o safoneiro, véi Doido, Benício Olha o abração pra rapaziada dos paredões do Brasil Alô, minha Bahia Alô, minha Bahia Sigo, Rosinha Sopone Alô, minha Bahia Ei, Rosinha Ah, não vai me achar Parra de doido, véi O chupão é o safoneiro Oh, lavada de forró de doido Ei, João Vitor Ajuda o botão a tomar uma na paz Olha o meu safoneiro Olha o meu safoneiro Olha o meu safoneiro Vai o meu safoneiro Olha o meu safoneiro Olha o meu safoneiro Olha o meu safoneiro Ei, Rosinha Tocando porró de dor, né? Porró de dor, porró de dor Olha meu parceiro, é LH+, informais que é Gilberto do Piauí É o melhor do Brasil Olha meu parceiro, já atacado, fracaçado O uísque-sol original Rapaziada da Marmelada, aquele abraço Alô meu parceiro, foi o Guil do Paredão Rapaz, o homem é diferente Aô, balançado, véi doido A bricha não forrói, meu menino Aô, balançado, véi doido Um abração pra CS Divulgações Alô meu parceiro, DJ Danilo, rapaz CS Divulgações O parceiro, já atacado, fracaçado, o homem é diferente Melhor uísque do Brasil É, Rosinha Aô, Rosinha, réi doido Olha Maria, show Bora botou cabeça de crema Aô, Rosinha, réi doido